Olá a todos! Gente, hoje é dia dos namorados, eu não tenho namorado Então por favor, tá? Vamos entrar assim numa união, todo mundo deixando o like, todos os solteiros E comenta aí embaixo se você é solteiro ou se você está namorando Se você vai passar essa data com alguém, porque eu não vou É sobre isso, vamos lá Bom gente, só aqui pra ressaltar logo de cara que esse vídeo é um vídeo antigo, tá bom? Mas vocês pediram pra eu postar, então tô postando esse vídeo que era pra ser lançado no dia dos namorados E como eu surtei, tive um surto, aí eu resolvi parar com tudo e eu não consegui postar esse vídeo Então estou postando hoje, tá bom? E o outro vídeo que é do cobertor, eu vou postar na semana que vem Tá? Então hoje vai ter esse vídeo da customização, que eu já estou mostrando pra vocês aí como que eu tô fazendo Eu tinha esse lençol, silençol de cama florido E eu peguei uma camiseta, que é aquela camiseta que eu sempre uso como modelagem E aí eu fui cortando em volta pra fazer a parte da frente Gente, eu quero que vocês comentem aí embaixo se vocês gostam desse formato em especial de vídeo Porque assim, eu tava recebendo algumas mensagens no outro vídeo, o vídeo anterior era esse Do pessoal pedindo pra eu alterar algumas coisas pro vídeo ficar ainda mais interativo E eu gostei muito das ideias Então caso vocês tenham também outras observações sobre o tipo de edição, o tipo de vídeo que eu tô fazendo agora Podem comentar, gente, porque agora a gente tá nesse momento de transição, né? Eu tô mudando meu quarto, tô mudando o cenário Então vem muita coisa nova por aí, então eu tô analisando também muitas coisas relacionadas ao tipo de conteúdo que eu vou trazer daqui pra frente E o que mais? Ah, então, gente, tô cortando aí pra vocês, né? Fiz a parte da frente, a parte das costas e também a parte das mangas Só que a parte das mangas, junto com o ombro, eu vou querer um detalhe meio de... Não é um drapeado, é tipo um babado Porque eu queria criar um volume na parte do ombro, pra ficar uma coisa bem mais romântica Pra seguir essa temática do dia dos namorados Eu peguei como referência uma foto da Rihanna no Mitigala Que eu gostei muito de uma roupa que ela usou, que tinha um monte de babado E eu falei, ai, é a roupa mais romântica e conceitual que eu já vi Então eu vou fazer algo similar Gente, assim, né? Seguindo a minha estética e as coisas que eu consigo fazer, né? Porque não tem como eu fazer uma roupa da Rihanna, assim, completa, né, meninos? Aí, eu tinha também essas fitas verdes E eu usei ela pra criar esse detalhe na parte da barra Porque aí eu fui drapeando isso no ombro pra dar volume E ficou um detalhe bonito porque a barra tá com esse detalhe de fita verde Que eu gostei bastante E é sobre isso, entendeu? Esse tipo de drapeada que eu tô fazendo, gente Eu fiz nos dois lados, tanto do lado esquerdo como do lado direito, tá? Pra ficar uma coisa bem volumosa nos dois lados Nos dois ombros, né, mesmo? Se você já está gostando desse vídeo, por favor, se inscreva no canal Tem muita gente que assiste os vídeos Não se inscreve Na sua cara, hein? Deixa like também, sempre comenta alguma coisa E comenta hoje, em especial, qual é o filme de romance que você mais gostou de assistir Eu sou apaixonada por Titanic, então é Titanic Bom, gente, aí que eu tô fazendo, né? Como eu comentei com vocês, tô colocando esse drapeado nos ombros Eu acho que foi a parte mais difícil de fazer, pra falar a verdade, viu? Essa partezinha, assim, de deixar os dois lados dos ombros bem similares, né? Foi bem complicado Porque eu não uso fita, eu não uso modelagem específica, eu não uso nada, né? Inclusive, eu tô querendo começar a usar certas coisas Porque eu tô querendo melhorar cada vez mais as minhas técnicas de costura E pra isso eu preciso realmente trabalhar Não é uma coisa obrigatória Mas eu acho que eu tô chegando num patamar que eu preciso usar fita, régua e tudo mais E eu tô pensando em como que eu vou usar isso Como que eu vou trazer isso pro canal, né? Porque muitas pessoas que gostam do meu conteúdo Gostam porque eu faço de uma maneira super orgânica E eu não gosto realmente de ver vídeos tão técnicos, né? Então eu tô vendo como que eu vou começar a aplicar essas coisas mais técnicas Mas de uma maneira mais natural, mais genuína Como vocês gostam também Bom, gente, a parte da... Eu uni, né? A manga, né? Aliás, a manga eu fiz num tom verde Porque eu queria que ficasse uma coisa diferente Então, a manga eu queria que ficasse com esse tom de verde Que é bem similar ao tom da fita que eu coloquei na barrinha dos babados dos ombros Nossa, é quanto B E eu peguei esse pedaço de tecido e eu achei numa loja que vende tecidos de descarte Aí eu peguei e criei as mangas num tom de verde Eu acho que ficou um contraste bem bonito, sabe? Essa coisa mais... A estampa floral com as mangas nesse tom de verde Eu também resolvi fazer uma gola com alguns drapeados E uma gola meio padre, sabe? Mais levantadinha pra ficar uma coisa mais romântica também Gostei bastante E eu ia colocar na parte da frente um laço vermelho Porque eu queria que ficasse uma coisa bem romântica mesmo Bem tipo, como se fosse uma roupinha de boneca Só que eu não gostei Aí eu achei que ele trouxe um ar meio festa junina Sabe aqueles vestidinhos de criança, de menina de festa junina? Aí eu falei, não, o laço já é demais Aí eu tirei o laço Pensei em colocar algumas pérolas na frente também E não gostei Falei, quer saber alguma coisa? Vai ficar sem nada E ficou sem nada e ficou bem melhor Eu gostei muito mais do resultado do que com a fita Bom, eu tô mostrando pra vocês aí Os últimos detalhezinhos da peça Que foi o quê? Foi aplicando essa gola Que eu gostei bastante Deu trabalho também Porque na parte de baixo dessa gola Eu também quis colocar a fita verde E tirando isso, gente Foi basicamente isso Depois eu fiz a barra, né? Simples, não tem muito detalhe Fiz na reta mesmo E finalizei a peça Só lembrando que eu queria que vocês comentassem aí embaixo Se vocês queriam que eu transformasse esses vídeos de customização Em uma coisa mais tipo vlog Eu tenho medo de não conseguir explicar com tantos detalhes Como eu consigo explicar nesses vídeos Nesse formato que eu tô mostrando pra vocês Mas, gente, por favor Comentem aí O que vocês gostariam de mudar Ou se tá bom nesse formato Os vídeos de customização Se tá explicativo Se a edição tá boa Porque tudo isso vai fazer com que Eu melhore cada vez mais aqui O conteúdo pra vocês, tá bom? Um beijo Não esquece do like Eu deixo o like Porque essa peça ficou incrível Vamos pro resultado final O que vocês gostaram? Se você se apaixonou por essa peça Se você está assim, in love Por favor, deixa o seu like Comenta E também Segue o meu Instagram Que é ArrobaEgoOliver Pra curtir o Reels Porque todo dia Tô postando coisa também Parece um pato Mas é isso Até amanhã Um beijo E feliz dia de seus namorados Tchau, tchau Tchau, tchau